É uma missão também a humildade. Se o seu dedo atueste, você corta o dedo e joga fora, ou você cuida do dedo pra o dedo se curar. É essa a missão do crente também, cuidar do irmão que está aflito, que está desesperado, que está precisando de um apoio, de um auxílio. Vamos cantar, repete! A missão do crente é o evangelismo Pra pregar pro mundo um amor profundo É ser sal da terra, é ser luz do mundo Pra tirar o mundo de dentro do abismo É ser um ministro do cristianismo Pregar boas, covas, orar, jejuar Curar os enfermos, ter onde expulsar Dar bom testemunho onde pôr o pé Correr sendo um cerco sem negar a fé Com a plena certeza que no céu morar Nós, enquanto crentes, temos a missão De fazer o índice que Cristo ordenara Ser mais um ceifeiro na Santa Ceara Lançando as sementes para a multidão Mostrar o caminho para a salvação E como é que o homem pode se salvar Somente a verdade pode libertar E convencer o homem do sujo pecado Para arrependido ser justificado Com a plena certeza que no céu morar A missão do crente não é ser perfeito É amar a Deus, é alvar em si É amar o próximo como um ano assim É usar a Bíblia como seu preceito Desmentir o diabo que diz não ter jeito Que o diabo só sabe de fato enganar Mentir, destruir, roubar e matar Já Cristo dá vida e dá libertação Apaga os pecados, dispensa o perdão Da plena certeza que no céu morar A missão do crente não é fazer guerra Condisse, mentisse, mentira, engano Nem ser acervado como um puritano Que se julga um santo no seio da terra Minha missão é pregar pra quem erra Para o pecador se endireitar Olhar para o mundo e renunciar A mulher com dano é o fumo e o vinho E se converter no seu mau caminho Com a plena certeza que no céu morar A missão do crente que Jesus confia É levar a cruz como o sirineu Honrar a esposa que Jesus lhe deu Longe de lasívia e pornografia De deturbação, feitiço e orgia Para a obra não escandalizar Depois de casar, não se separar Pra viver do jeito que a Bíblia ensina Ensinando aos filhos a santa doutrina Com a plena certeza que no céu morar A missão do crente em qualquer recinto É amar a Deus, pregar a verdade Amar o pupilo que na orfandade Já está sem força, sedento e faminto Tirar o perdido, dormir o labirinto Quem o inimigo quer aprisionar Na mesa do jogo, na porta do bar No mundo da droga, no ando do crime Vai se arrependendo e Jesus o redime E da plena certeza que no céu morar A missão do crente é mais que o amor É fazer o bem a quem lhe fez mal É não revidar, não ser desleal É pirar da alma, ódio, rancor É reconhecer que é um pecador E as coisas do mundo as renunciar É com Jesus Cristo sempre caminhar É ser o seu próximo verdadeiro amigo E orar pelo bem do próprio inimigo Com a plena certeza de não céu morar